Salvações pessoal, boa tarde, quem fala é o Mumu galera, isso aqui é o canal do Mumu O canal é que começou despretensiosamente, filmamos os passeios, comecei a filmar o meu dia a dia também E começamos a buscar benefícios, vantagens para os inscritos Isso aqui se transformou no clube do Mumu, temos algumas parcerias, queria agradecer a todas elas E estou aqui nesse vídeo para anunciar mais uma ótima parceria Fui procurado pelo pessoal da canui.com.br, uma loja virtual gigante na internet Uma variedade enorme de produtos, desde o moda masculina, feminina, tênis, acessórios, peças Enfim, tudo galera, que vocês podem imaginar, de bacana eles tem lá, várias marcas de surf Tem também itens próprios direcionados a motociclistas, capacetes, luvas, jaquetas Uma coisa bem bacana, mas você fala, pô Murilo, e aí você só vai fechar parceria E onde vocês saem ganhando com isso, né? Você vai se perguntar, né? Você vai perguntar para mim, enfim Vocês vão sair ganhando da seguinte forma, galera Tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo Esse link é uma página exclusiva do clube do Mumu dentro da canui Mas o que tem nessa página? Tudo o que tem na canui A página inicial é personalizada, tá? Mas assim, tudo o que tem na canui.com.br Tem na loja do Mumu que fica dentro da canui.com.br Só que com 10% de desconto Então tudo o que você compra no site por um valor X Você vai comprar nesse mesmo site, só que acessando pela página do clube do Mumu Com 10% de desconto, galera Todo o site com 10% de desconto, ok? Então tudo o que você compraria numa compra normal entrando na canui Muita gente já compra na canui Se você não conhece ainda, saiba que é um dos maiores portais de venda aí do Brasil Tudo o que você compraria lá entrando direto no site Você entrando pelo link do clube do Mumu Que é esse link que tá na descrição do vídeo Você vai ter 10% de desconto, ok, galera? A gente vai voltar a falar da canui, dessa parceria Sempre vai ter aí uma novidade, alguma coisa bacana E a gente vai estar sempre falando isso pra vocês aí Beleza? Forte abraço aí Fiquem com Deus Vamos filmar mais um pouquinho pra vocês aí Ó! Aí sim Aí sim Ferraria azul Ó! Agora, né, tio? A hora que eu tava passando ficou pianinho, né? Brincadeira, né? É, mas ferrarou, né? Você viu o barulho da bicha? Parece um 4x1 lá embaixo, lá Desculpa o nariz, galera Ah, esse fez certinho Esse Não sei por que não passou, né? Pra ficar na faixa tinha que passar já, né? Ó! Z4 Ninguém quer brincar hoje? Eu vou ficar triste Ninguém quer brincar hoje Pô, sacanagem Deixa a moto passar Que a gente tá no rolezinho Passeio Vai lá, tio Então é isso aí, galera Acessem esse link aí da Canoe 10% de desconto, galera Mais um benefício aí do Clube do U pra vocês, ok? Forte abraço a todos, galera Valeu!